O idioma é a furadeira. Ninguém compra uma furadeira porque quer a furadeira. Quem compra uma furadeira quer buraco na parede. Vamos mais além, que é as boas lembranças que ele vai ter com o quadro da família pendurado na parede. Tu não quer a furadeira por si só. A furadeira é uma ferramenta que vai te permitir fazer o buraco na parede e atingir o teu objetivo. No nosso caso, a gente trabalha mais além, a gente trabalha com o sonho. E é nisso que tu deve focar na hora de vender as tuas aulas. Cada aluno tem um objetivo, uma transformação diferente com as tuas aulas. Alguns deles vão querer fazer a aula porque querem simplesmente aprender inglês pra poder assistir uma série em inglês 100%. Outros vai ser porque querem conversar com pessoas de fora. Outros vai ser porque vão fazer um intercâmbio. Outros porque o sonho é morar fora. Outros é pra fazer prova de proficiência, fazer o doutorado. Então, cada pessoa tem uma transformação, um objetivo diferente. Cada pessoa vai pendurar um quadro na parede diferente.